Quando eu disse onde eu queria chegar, desacreditaram da minha capacidade. Lutei e mostrei que sonhos são reais, quando os tornamos realidade. Levo a favela na veia, com alegria e tristeza, mas com sentimento de revolta, pelos meus que ainda vivem nessa pobreza. Apesar dos pesares, sigo firme lutando, para quem sabe um dia eu pare de trombar esses leões que sempre estou matando. Legenda por Sônia Ruberti